Qual é o risco de investir também em empresas novas? O risco é justamente proporcional ao retorno. Se você investe e a empresa dá certo, decola, vai para o setor de maturidade, ou seja, chegando a uma fase em que ela estabiliza, bom, esse crescimento aí dela vai ser gigantesco. Então você pode ganhar uma fortuna com poucos reais. É por isso que muita gente gosta de apostar nesse setor. Bom, então o que significa o risco? O risco também acontece de não crescimento, ou seja, da empresa não decolar. Então o risco é muito maior do que o da empresa madura. O risco leva à falência, ou seja, perda, dissipação total do seu dinheiro. Então o risco maior, um retorno maior é proporcional. Isso. Só que tem uma diferença das setores, perdão, das empresas do setor maduro. Elas sofrem um tipo de risco, geralmente ligado à concorrência, a maioria das vezes. As pequenas também sofrem, dependendo se ela não for de nicho, quando o setor tiver alto crescimento, às vezes ela é uma empresa nova no setor maduro. Ela sofre risco das empresas maiores e mais bem capitalizadas, risco de aquisição também, que não é risco nenhum. Seria até bom se uma empresa grande adquirisse ela. O valor das suas ações iria melhorar. Mas o risco também de ser anulado. Então justamente por esse risco ser maior e pelo retorno ser maior, o risco está sempre ligado ao não acontecimento desse crescimento. E o crescimento do quê? Dos lucros. Porque uma empresa para ser rentável, ela tem que dar lucro. Ou seja, uma empresa para ser mais valorizada no mercado adicionado como um todo, ela tem que produzir dinheiro, né gente? Você acha que uma empresa fica lá de ficção? Cedo ou tarde ela tem que produzir cascalho. Fique esperto e se pergunte. O que eu quis dizer com esse vídeo? Quis te explicar o risco. Fique esperto. Muito obrigado.